Peppa e sua escolinha estão indo visitar os Crianças estão preparadas para ver todo tipo de Hoje nós vamos conhecer anima Cala a boca! Animais selvagens Mas não se preocupem os Selvagens vão estar seguros atrás de grades Olá, sou o senhor leão Bem-vindo ao zoológico É o senhor leão, o tratador do Cocô! Olá, meu leão! Escolheram uma boa hora para a visita É hora da salsicha O caminho para os animais Aqui ficam as sua mãe Nós mantemos esse portão fechado Assim elas não fogem Não parece que elas poderiam fugir Não! Elas se movem muito lentamente Geni! Isso é porque elas vivem para serem muito geni! Quanto tempo elas vivem? Tartarugas podem viver um ano Nossa! Agora é hora da refeição Quem sabe o que as tartarugas gostam de comer? Tartarugas gostam de comer Salsicha! Isso mesmo Nós as alimentamos com Salsicha! O senhor leão está alimentando as tartarugas Salsicha! Mas é claro, crianças Nem todos os animais comem Salsicha! Isso mesmo, senhora Cocô! E o meu nome é Madame Gazella Eu não tô nem aí A CIDADE NO BRASIL